Muito boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo Vaires, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou orientado da professora doutora Maria Rita Marques e vou apresentar a qualificação de doutorado com o seguinte tema Efeito das variáveis ambientais em animais e plantas. Estudos de caso em Ecologia Básica e Aplicada. Os efeitos abióticos são todas as influências que os seres vivos podem receber em um ecossistema. E esses efeitos são derivados de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Já os fatores bióticos são os efeitos das atividades dos seres vivos nos ecossistemas e as relações que são estabelecidas entre eles. Esses fatores estão em permanente ligação sistêmica. Os fatores abióticos, como exemplo, nós podemos citar a radiação solar, a luminosidade, as características do solo, e a água, a temperatura e os ventos. São fatores do meio que vão afetar os seres vivos. Esse primeiro trabalho que eu vou apresentar foi publicado na revista Ciente Agrícola. Ele é um trabalho que foi realizado durante o período de mestrado. E ele é intitulado como Influência da Temperatura no Tratamento de Influentes de Suínos por Plantas Aquáticas. Falando um pouquinho da suinocultura brasileira, no primeiro trimestre do ano de 2019, 11,3 milhões de suínos foram abatidos. E, comparando com os anos anteriores, nesse período teve um aumento de 3,75 milhões de toneladas. E essa produção, 81,5%, ela é consumida pelo mercado interno. Os estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles lideram abates de suíno. Então, somando esses três estados, nós temos 68,9% de abate no Brasil. E o estado que lidera esses abates é Santa Catarina. No estado do Paraná, o município de Toledo, ele está cada vez mais sendo representativo dentro da cadeia produtiva. E o Paraná, ele é alto o suficiente na produção dos insumos para a suinocultura. Bom, as águas residuárias da suinocultura e os seus impactos. O resíduo do efluente líquido produzido pela suinocultura, ele é considerado pelos órgãos ambientais como um dos efluentes mais nocivos para o meio ambiente. E esses resíduos, então, eles causam contaminação da água, do solo e do ar. De 7 a 27 litros são consumidos diariamente, dependendo do estágio da criação de suíno. Então, desde o início da criação até o abate pode variar de 7 a 27 litros por dia. Quando esses fluentes são lançados, então eles acabam sendo um aporte de nutrientes. Normalmente, nitrogênio e fósforo são liberados em altas concentrações. E quando você libera isso no corpo d'água, você tem uma alta produção orgânica, você vai ter uma diminuição da penetração de luz nesse corpo d'água e vai ter um aumento do consumo, ou melhor, uma diminuição do consumo de oxigênio, principalmente pela proliferação das algas. O oxigênio dissolvido, então, ele acaba sendo uma diminuição da sua produção e um elevado consumo, principalmente pelos micro-organismos que estão nesse efluente. E acaba tendo modificações bruscas de pH, que pode aumentar a sua acidez ou aumentar a sua basicidade. E também pode sofrer alterações na diversidade dos organismos aquáticos. O tratamento de águas residuárias. Então, quando essas águas não são tratadas, elas vão causar impactos desde a criação até a sua industrialização. Então, quando nós falamos de tratamento por meio de sistemas de efluente, eles podem ocorrer por meio de sistemas de lagoa de estabilização, que pode estar envolvido desde os biodigestores, as terqueiras até as lagoas de decantação. E também nós temos os tratamentos terciários, que são utilizados para o polimento final dos efluentes. E quando a gente fala de tratamentos terciários, nós temos as plantas aquáticas, que elas apresentam alta eficiência, baixo investimento, não tem consumo energético, muito menos de mão de obra especializadas. Quando nós falamos das plantas aquáticas, nós podemos citar as macrófitas que são emergentes, emersas, as macrófitas com folhas flutuantes, nós temos aquelas que são submersas livres, nós temos também as macrófitas que são submersas em raizadas, e as macrófitas flutuantes. Nesta pesquisa, nós vamos estar utilizando aquelas macrófitas que são livres e flutuantes. As principais espécies utilizadas na remoção do polimento. Dentre as espécies de macrófitas aquáticas, nós podemos citar Pistia estratiótis, a salvinha, a egéria, tifa dominguense, o aguapé, e a lêmina, ou a lentilha d'água. Essas espécies de macrófitas, então, elas sofrem, existem alguns fatores que podem influenciar nessa eficiência, e esses fatores são principalmente a temperatura e a luminosidade. A temperatura, quando nós falamos, ela influencia diretamente na produção primária, porque ela afeta ou controla a velocidade das reações químicas que ocorrem. E esses fatores, então, eles podem variar dependendo da espécie que é utilizada. O processo de absorção e liberação dos nutrientes pelas plantas aquáticas. Então, quando nós falamos de absorção, ela pode ser citada já anteriormente de maneira fixa ou livre. Quando ela é livre no ambiente, o processo de fixação ocorre pelas raízes e ele é muito maior, porque ela fica em contato direto com a água aonde se encontra toda a material sólido e os nutrientes do efluente ou contaminantes. Quando nós falamos do processo de liberação, que é da maneira de senescência ou morte, então, a pistia extratiótis, ela acaba mostrando, quando ela absorve uma grande quantidade desses nutrientes, ela pode começar o processo de apodrecimento e começa a devolver todos esses nutrientes que ela absorveu do efluente, ela começa a devolver, além da matéria orgânica. Então, esse é o período que ela precisa ser retirada do tratamento. Da mesma forma, quando nós observamos o processo de produção de flores do água a pé, também é o momento aonde ele precisa ser removido para que ele não devolva tudo aquilo que ele absorveu. Então, os estudos com plantas aquáticas têm se mostrado como uma alternativa eficiente para minimizar os efeitos nocivos das águas residuais. O processo de produção de biomassa e o seu aproveitamento. Quando nós falamos, então, de plantas aquáticas, quando você produz, você pode estar utilizando essa produção para compostagem, para bioóleo, para produção de ração, serve como abrigo para outros animais, você tem a utilização dessas plantas para ornamentação, para produção de artesanato e para produção de tijolos com a utilização das fibras dessa espécie vegetal. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura no desempenho de duas espécies de macrófagos em um sistema de pós-tratamento de águas residuais de suíno. Já se sabe que essas espécies, elas são descritas como eficientes no tratamento de águas residuais com diferentes fontes poluidoras, seja da agricultura, da indústria e de esgoto doméstico. Então, nós buscamos responder as seguintes questões. Qual a influência da temperatura, então, no período de inverno e verão, na remoção de nitrogênio e fósforo pelas duas espécies de macrófagos? Como as concentrações de pH, a condutividade elétrica e o oxigênio dissolvido são influenciadas durante o período do estudo, no inverno e verão? Como a produtividade de biomassa das espécies de macrófagos são influenciadas em relação à variação de temperatura entre as estações do ano? O local da realização desse experimento foi junto à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na cidade de Toledo, e ela foi realizada em dois períodos, de fevereiro a março, que era o verão, e de agosto a setembro, que era o inverno. Então, nós montamos um sistema de tratamento com tanques de concreto com capacidade de 80 litros. acima ele tinha uma caixa, um tanque, com o efluente, aonde por declínio, ele era liberado e por fluxo contínuo passava do primeiro tanque para o segundo e para o terceiro. nós fizemos quatro reflexões para água a pé e quatro para piste. Aqui é uma vista do sistema de tratamento, mostrando aqui na figura ao lado, ou na figura C, como que o efluente percorria o sistema de tratamento. Então, o efluente utilizado ele veio de um sistema integrado, aonde tinha os bios de gestores, uma caixa de sedimentação, as lagoas de algas, e dentro dessa, de uma das lagoas, foi coletado o efluente, transportado até a universidade. Essa lagoa de algas, ela também tinha uma outra lagoa, que era a lagoa de criação de peixe também. Bom, nós avaliamos os parâmetros físico-químicos do efluente bruto, e depois diluído. Nós fizemos um teste inicial e nós observamos que a concentração daquele que nós estávamos utilizando, as plantas aquáticas, elas não suportavam. Então, foi feita uma diluição, foi feita a coleta de água de chuva, e aí diluído este efluente. As variáveis que foram observadas eram DQO, DBO, fósforo total, nitrogênio total, pH, condutividade elétrica, e oxigênio dissolvido. As macrófitas que foram utilizadas eram a icórnia caspes, e a pistia extratiótis. Foram colocadas 2 kg de macrófita por branque, e foram avaliados antes e após o período experimental. a umidade, a matéria seca, a matéria mineral, a proteína, e nitrogênio, e fósforo também dos tecidos vegetais. Os resultados de discussão. Então, nós temos o gráfico A, que mostra a temperatura máxima e mínima do ar durante o período de verão e de inverno. Então, no inverno, nós podemos observar que a temperatura média, ela ficou máxima, ela ficou em 30 graus, enquanto a mínima ficou em 14. No verão, a média máxima ficou em 33, e 21, a mínima. Nós podemos observar que houve diferença entre o inverno e o verão das temperaturas máxima e mínima. No gráfico B, onde nós avaliamos a temperatura do efluente, nós também observamos que teve diferença entre os períodos. A temperatura média no período de inverno, às 8 horas da manhã, ficou em torno de 17 graus, e 27,9 no período de verão. A temperatura ideal para o água-pé, então, é na faixa de 26 a 30 graus, enquanto que para a pista, essa temperatura varia de 15 a 35 graus. foi observado que no inverno, as temperaturas, elas permaneceram por alguns dias com as temperaturas mais baixas. Então, a água-pé ficou abaixo da faixa ideal para o seu desenvolvimento, enquanto que pístia ficou tolerável. Bom, avaliando agora as características do efluente. Então, nesta tabela, nós podemos observar que as concentrações iniciais, se fossem lançadas diretamente nos cursos hídricos, elas estavam muito elevadas à concentração, enquanto que o nitrogênio variou em 403 miligramas por litro no seu efluente inicial bruto, né? E fósforo ficou em 61,23 miligramas por litro no efluente bruto. Após o sistema de tratamento com água-pé, nós podemos observar que houve uma remoção de 80% comparado com o efluente inicial. O fósforo, nós observamos que houve uma remoção de 38,8% no período de inverno. Quando nós observamos que hístia-estratiótis, ela teve 88% de remoção no período de verão para nitrogênio e 37,6% para fósforo no período de verão também. Avaliando os parâmetros pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido, nós podemos observar que o pH, quando comparado com o pH inicial, o efluente bruto, ele teve uma redução, tanto no período de inverno quanto no período de verão. A concentração da condutividade elétrica, ela também teve uma redução quando comparado com o efluente bruto inicial. E o oxigênio dissolvido, nós observamos que ele estava no efluente inicial muito baixo, de 1,3. Com o água-pé, ele passou a 4 miligramas por litro no período de verão. sendo significativamente diferente do inverno. E não observamos isso pela piste. Assim, é visível que, quando comparado com o efluente inicial, o efluente bruto, mostrou uma melhora desses parâmetros. Falando agora um pouquinho do material vegetal, nós observamos a ecórnia craspis, que ela teve uma diminuição da umidade quando comparado com o efluente inicial, e sendo maior a umidade na parte aérea no período de verão. A proteína bruta, na raiz, ela foi maior também no período de verão, e teve, quando comparado com o efluente inicial, teve um aumento bem significativo. Nós observamos também que cinzas, ou matéria mineral, ela foi maior no período de inverno, para a ecórnia craspis. Na cinza, a matéria mineral na raiz, também foi maior no período de inverno. A fósforo da parte aérea, a planta teve as concentrações maiores no período de inverno. Já o nitrogênio na parte aérea foi muito maior durante o período de verão. Da mesma forma, o nitrogênio da raiz foi muito maior no período de verão. Comparando todos esses parâmetros com a planta inicial, antes de entrar no sistema, nós observamos que teve um incremento de todas essas variáveis. Agora, comparando a pistia estratiotis, nós observamos que a matéria mineral na raiz foi maior durante o período de inverno. Da mesma forma, nós observamos que fósforo da parte aérea, as concentrações foram maiores no período de inverno. fósforo da raiz também foi maior no período de inverno. Já o nitrogênio na parte aérea teve uma concentração maior no verão. E também o nitrogênio na raiz foi maior no período de verão. Quando nós observamos essa tabela, que ela está relacionada à produção de biomassa, nós observamos que o água pé, ele teve um aumento de produção no período de verão, sendo significativamente diferente do inverno. E pistia estratiotis, nós observamos que ela não foi tão acentuada a sua produção, não tendo diferença entre o verão e o inverno. Diante disso, nós podemos concluir que as macrófitas são eficientes para o pulimento final de águas residuais de suinocultura para a remoção de nitrogênio e fósforo. A remoção de nitrogênio total, ela foi maior no período de verão para as duas espécies. E cornea craspis, ela apresentou maior remoção de fósforo no inverno, diferentemente do comportamento observado para pistia estratiotis. O pH e a concentração de produtividade elétrica apresentou os melhores resultados no inverno para ambas as espécies e não foram influenciadas pelas baixas temperaturas do ar e da água. O oxigênio dissolvido apresentou os melhores resultados no verão para a cornea craspis. As espécies estudadas mostraram um aumento significativo de nitrogênio e fósforo no tecido da planta. Os altos níveis de proteína bruta encontrados nos tecidos vegetais indicam alto potencial para o uso na ração animal ou como compostagem. A cornea craspis foi mais eficiente que pistia estratiotis no tratamento de efluentes de suinocultura. Bom pessoal, agora eu vou apresentar o segundo artigo. Esse artigo foi publicado na revista Ecological Entomology e a ideia desse trabalho ocorreu quando eu participei de visitas a campo pesquisa a campo com a doutora Camila Silveira Souza ex-aluna do programa aqui de ecologia e a gente observou o comportamento das formigas no período de cheia e de seca e aí a gente acabou realizando essa pesquisa a qual eu sou coautor. Então, esse trabalho intitulado como As formigas escalam as plantas porque não sabem nadar a presença de formiga durante a estação das cheias reduz a frequência de visitantes florais. Então, o bioma pantanal ele é considerado como uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. No território brasileiro ele apresenta 140 mil quilômetros quadrados. Seu espaço territorial então ele é uma planície aluvial influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. sofre influência de três importantes biomas o amazônico o cerrado e a mata atlântica. Está situado ao sul do estado do Mato Grosso e ao noroeste do Mato Grosso do Sul e também tem extensões no Paraguai e Bolívia. Então, o pantanal ele apresenta pulsos de inundação sazonais que modulam a distribuição das espécies terrestres e aquáticas. Esses pulsos afetam a conectividade entre esses ambientes e possivelmente ele pode estar atuando nos processos evolutivos deste ecossistema. Durante a estação das cheias então, os ecossistemas aquáticos eles tendem a expandir suas áreas conectando rios e planícies, lagos e até os campos. Este evento natural então, ele ocorre naturalmente e é possível que diferentes organismos sejam afetados. Então, as plantas de habitats inundados exibem diferentes mecanismos de resistência que certamente estão associadas à história natural de cada uma. Além disso, as inundações sazonais têm um papel central na manutenção da biodiversidade de ecossistema de áreas úmidas. Então, as interações animal-planta em habitats perturbados por pulso de inundação podem afetar muitos artópodes que são suscetíveis aos impactos causados pela inundação. E eles acabam tendo diferentes estratégias sejam elas comportamentais morfológicas ou fisiológicas. Então, as estratégias de sobrevivência que as formigas apresentam normalmente elas podem formar grandes aglomerações em locais seguros para proteger a sua ninhada melhorar a entrada de seus ninhos acima do nível da água e também pode evacuar seus ninhos e ocupar lugares mais altos que não sejam inundados. As interações com as plantas elas podem ocorrer para obter refúgio, alimentação e também as relações ecológicas que são de predação, proteção e dispersão de sementes. Nos períodos de inundação então as interações considerando as interações planta-formiga durante esses períodos ela pode ser uma estratégia que pode refletir a alta sobrevivência delas e essa estratégia é a migração vertical ou seja o deslocamento em direção às partes não submersas da planta. As interações entre formiga e plantas durante o período das cheias e os efeitos com os polinizadores ainda são pouco compreendidos. Normalmente a interação polinizador ela ocorre para, como citado, a busca de alimento só que se você encontra no caso desse trabalho as formigas o que ele pode estar fazendo? Ela pode repelir ou diminuir o número de visitas nessa planta. Então as formigas normalmente elas podem consumir as recompensas florais e isso seria um impacto negativo na polinização pois poderiam reduzir o número de visitas dos seus polinizadores. A presença das formigas também elas podem impactar positivamente as plantas hospedeiras porque elas podem diminuir então diretamente a quantidade de herbívoros e aumentar indiretamente a exibição floral e a produção final dos frutos. Então essa espécie Iptis brevipis foi observado que durante o período da cheia muitos indivíduos com inflorescência estavam cobertos por formigas de diferentes espécies. Entretanto durante a estação da seca não foi observado a presença de formigas nas inflorescências possivelmente porque essa espécie não fornece nécta extra floral. Então de acordo com a ocupação de formiga em Iptis durante a estação das cheias as formigas deveriam afetar diretamente as interações planta-polinizador e isso era esperado devido ao aumento da abundância de formigas que podem aumentar a probabilidade de expulsão dos visitantes nas inflorescências. Então o objetivo dessa pesquisa considerando a importância de entender como as inundações afetam a biodiversidade interativa incluindo as interações multitróficas entre os polinizadores e plantas as formigas e formigas o objetivo desse estudo foram responder as seguintes perguntas primeiro os visitantes florais de Iptis são afetados pela presença de formigas nas inflorescências durante o período das cheias o efeito formiga é mediado pela abundância de formigas forrageando nas inflorescências e a abundância de flores prevê a abundância de formigas em visitas florais bom o material e método então esse estudo ele foi realizado no Pantanal no Mato Grosso do Sul e a espécie modelo que foi utilizada é a Iptis Brevips antes de iniciarmos o estudo foi feito um estudo preliminar dos visitantes florais e para caracterizar a fenologia da planta então foram feitas observações durante dois anos nas duas estações a estação seca e na cheia os dados então eles foram coletados de outubro de 2014 até setembro de 2016 para cada amostragem foram estabelecidas então 60 parcelas de 10 por 10 e 50 metros de distância entre as parcelas no total nós tivemos 6 mil metros quadrados avaliados nós observamos 280 horas em torno de 10 minutos por planta e todos os indivíduos com flores na parcela foram observados durante todos os períodos do dia foram registrados então o número de flores visitadas por cada visitante floral amostras elas foram coletadas e guardadas em tubos para para que fossem identificados posteriormente quando não era possível identificar campo as amostras elas foram coletadas e depositadas na coleção zoológica da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foram quantificados quantificamos a disponibilidade de recursos florais que foram o número de flores produzidas em cada mês e construímos um histograma para ilustrar a distribuição das flores de ípetes durante o período de estudo o experimento de campo então ele foi realizado de janeiro de 2015 por sete dias na estação chuvosa numa região monodominante conhecida como Paratudal onde se encontrava Tabibuia Áurea no local de estudo foram amostrados 59 indivíduos que foram selecionados aleatoriamente sendo 29 com a presença de formigas e 30 ausentes de formigas para cada indivíduo amostrado foi observada a presença de herbívoros predadores o número de flores em cada indivíduo foi registrado e as flores então foram observadas por 10 minutos para determinar a frequência de visitas e o comportamento de visitante quando as formigas estavam presentes análise estatística foi realizado um GLM binomial para avaliar o número de flores se interferiu o número de flores nos tratamentos que eram a presença e a ausência de formigas e a testar a frequência de visitantes entre os tratamentos que era a presença e a ausência de formigas bom os resultados a partir dos resultados coletados nós observamos que 130 indivíduos de 130 indivíduos de íptis brívidos e nesses indivíduos nós observamos que houve 73 visitas na estação inundada e 38 na seca a apis melífera foi a espécie com maior número de visitas seguido por a aglocolora nós observamos também que três espécies de formigas foram encontradas apenas na estação das cheias que foram a crematogaster a camponotus e a outra aqui a linepterma sempre a mesma espécie de formiga foi encontrada na planta bom o gráfico de finologia das flores nós observamos que a ípedes ela floresce durante todo o ano sendo que a estação da cheia é o período com o maior número de inflorescências então nós observamos que as formigas elas elas só estavam forrageando ípedes prevípedes na estação da cheia nós analisamos também a partir desse gráfico de abundância de flores verso a abundância de formiga que as formigas elas parecem não selecionar as plantas que elas escalavam e então ela não tinha esse comportamento de seleção elas escolhiam aleatoriamente outro ponto observado que a probabilidade das formigas repelir os visitantes florais em ípedes no período das cheias ela aumentou de acordo com a abundância de formiga então nós observamos que a partir de 30 indivíduos na planta há 50% de chance de que os visitantes florais sejam repelidos ípedes brevípedes então provou ser uma espécie representativa na manutenção de visitantes florais podendo ser considerada uma espécie herbácea importante na rede de interação do Pantanal quanto ao fornecimento de abrigo para formigas quanto maior a abundância de formigas nas inflorescências de ípedes maior a probabilidade de repulsão de visitas mostrando que o efeito das formigas são maiores quando as mesmas estão forrageando a planta sabe-se que a presença de formigas em flores ou em florescência altera o comportamento dos visitantes florais o que é excepcionalmente verdadeiro para as abelhas pois eram os visitantes mais frequentes em ípedes e eram frequentemente repelidos devido ao reconhecimento de formigas as visitas nas inflorescências com formigas então elas são comumente relatadas nas pesquisas e são mais rápidas do que aquelas realizadas em plantas onde não são encontrados formigas e a redução dessas visitas ou o tempo gasto durante as visitas podem potencialmente reduzir a quantidade de pólen doado ou recebido pela flor mesmo que a visita floral ocorra quando as formigas buscam flores o resultado final da interação entre a flor e o polinizador pode ser alterado negativamente pela densidade das formigas nas plantas o efeito repelente formiga polinizador pode ocorrer em todos os indivíduos de íptis uma vez que as formigas não parecem selecionar as plantas que apresentam maior inflorescência somente plantas sem formigas receberam mais de uma visita durante o período observado de acordo então com essa observação enquanto uma visita pode garantir o sucesso reprodutivo masculino o sucesso feminino pode exigir mais do que uma visita para que o conjunto máximo de semente ou a maior diversidade genética da progene seja possível a redução do número de visitas pela densidade de formiga pode interferir negativamente no processo reprodutivo de íptis o efeito negativo então das formigas pode reduzir uma vez que íptis floresce durante todo o ano apresentando então a maior concentração no período dos meses mais secos o estudo dessa interação por um período longo determinará se as formigas aplicaram uma pressão evolutiva sobre íptis direcionando sua reprodução durante a estação sem a presença das formigas então esse estudo mostrou um efeito importante sazonal das formigas nas interações planta polinizador no entanto ainda não se sabe se o sucesso reprodutivo das plantas é afetado pela presença de formigas em íptis e em outras espécies de plantas do Pantanal sugerimos a inclusão de espécies herbáceas em outros experimentos de campo para determinar se a seleção mediada pela fauna ocorre em comunidades reprodutoras em ambientes de áreas úmidas com a pressão sazonal de inundação bom quero agradecer a Universidade Estadual do Oeste do Paraná o grupo de estudos GEMAR que é o CNPq a CAPES a UFMS a Fundetec e a RUFUR seria essa minha apresentação e eu fico disponível para maiores esclarecimentos muito obrigado